216 elevado a um terço mais 81 elevado a um quarto? Qual o resultado dessa expressão cujas potências têm um expoente fracionário? Toda vez que eu tenho potência com expoente fracionário, eu vou colocá-la no radical. Então vai ficar 216. E veja que agora esse expoente que é uma fração, o denominador vem aqui no índice e o numerador vem aqui no expoente. Então a gente até pode falar assim, ó, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra, tá bom? Aí continuando, mais raiz de 81 aqui. Agora vamos colocar, quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Então veja que eu tenho a raiz cúbica de 216 e a raiz quarta de 81, porque aqui se elevado a um vai ser o mesmo resultado, gente. Então a raiz cúbica de 16 vai ser o quê? Vai ser 6, porque 6 vezes 6 vezes 6 é 216. Mas a raiz quarta de 81 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. E aqui eu vou obter 6 mais 3, que vai resultar em 9.